A Lagoa é uma terra mágica, cercada de águas por todos os lagos, emoldurado por belas paisagens tropicais, lugares únicos que encantam pessoas de todas as partes do mundo. Este pedaço do Brasil tem um nome inspirado devido a muitas lagoas que banham esta terra abençoada por Deus. A Lagoas, paraíso de mares, rios, lagoas e mangues, terra de pura história e cultura, tem um artesanato criativo em cores e formas. O folclore é rico e vibrante, a gastronomia diversificada é de encantar os paladares mais exigentes. São 230 quilômetros de litoral de norte a sul, marcado por belíssimas praias, rios, mangues, coquerais, que se estendem até onde a vista alcança. A Lagoas, das águas que geram riquezas, das águas que geram vida e alimentam outras vidas. Viver em Lagoas é viver em paz com a natureza. A magia do local contagia a alma pelas suas manifestações populares, que são ricas e apaixonantes. Ao norte de Lagoas, encontramos a Costa dos Corais, celeiro da vida marinha com suas piscinas naturais. E onde, em Porto de Pedras, fica a área de proteção do peixe boi, que encontrou segurança nas águas tranquilas e cristalinas. Em São Miguel dos Milagres, Japaratinga, nativos e turistas de todo o mundo encontram paz e beleza em perfeita harmonia. De Maceió a Maragogi se misturam praias selvagens, inúmeras piscinas naturais, colônias de pescadores e um sol que brilha praticamente o ano inteiro. Esta região, realçada pelas pousadas de charme e vários hotéis, convive com o progresso, trazendo desenvolvimento e oportunidades de investimentos, mas sempre mantendo o espírito de preservação e respeitando nosso maior patrimônio, a natureza. No sul de Lagoas, fica a beleza da região das Lagoas e Mares do Sul, onde a natureza não mediu esforços quando privilegiou essa parte do litoral. A cidade de Marechal de Odoro retrata seu passado em cada esquina. É terra do primeiro presidente do Brasil. As igrejas, conventos, museus, contam um pouco de sua história aos seus visitantes. Encontramos também as mais belas praias, a Praia do Francês com suas ondas beijando a areia, a beleza da Barra de São Miguel, a travessia mágica para o Gunga, com as suas areias brancas, águas transparentes, falésias imensas e coloridas. Imagens que dificilmente sairão da memória dos visitantes. As belezas do sul de Alagoas se completam com os recortes naturais que molduram o Pontal do Cururipe, a Praia do Peba, santuários ecológicos, dunas e a Foz do São Francisco. Paisagens encantadoras que premiam nossa visão. Penedo, com suas igrejas centenárias, é uma das mais belas cidades históricas do Brasil e tem como pano de fundo o majestoso Rio São Francisco, cidade que convive seu passado com o presente, sem perder suas tradições. Alagoas, abençoada por 240 quilômetros do Rio São Francisco, Rio que tem nome de santo e revela o milagre do cotidiano ribeirinho, banhando de esperança sua gente e a acolhedora cidade de Piranhas. Chico de tanta força, da força das águas que formam seu cânion, da força da usina de Xinguó, que gera a energia que movimenta o Nordeste. Alagoas é bonito demais, terra das 17 lagoas, da Mundau, da Manguaba, Lagoa de Jequiá, Lagoa do Nosso Sururu, do Caranguejo Sá, Alagoas, 27.731 quilômetros quadrados de natureza, história, artesanato, folclore, povo hospitaleiro que transmite alegria. Este é o pedaço do Brasil onde a natureza e o desenvolvimento estão lado a lado e todos os caminhos levam você a Alagoas e você descobre que tudo é bonito demais. Onde a Lagoa... é o pedaço do Brasil, 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 é o pedaço do Brasil,